E aí, aqui é o Yiraki, mais uma vez com Fallout 4, dessa vez trazendo um vídeo de dicas gerais sobre o jogo, agora que já tem, sei lá, 5 dias que o jogo saiu, então eu já posso falar um pouco sobre ele, no mesmo esquema daquele vídeo do The Witcher 3, que muita gente falou que ajudou bastante aí no começo do jogo, porque muita coisa é difícil de entender mesmo, se você não estiver muito acostumado assim e tal. Então, começando por aqui, a primeira dica que eu vou dar não é sobre o jogo em si, mas para quem não conhece a história do jogo, tem uma playlist aí no canal que eu fiz com cerca de 9 vídeos, que explicam tudo do básico que você precisa saber sobre a história de Fallout, do 1, do 2, do 3, então tem tudo aí, entendeu? Tudo não, mas tudo mais importante para quem nunca jogou nenhum jogo possa entender, então está aparecendo aí agora um link aí para você ir direto para lá, se quiser. Então, voltando aqui para o jogo, pois bem, esse aqui é o Pip-Boy, basicamente o seu menu de start, como se fosse nos jogos mais antigos, que você gerencia tudo o que você precisa. Essa tela principal tem os status do seu personagem, e ali exibe as condições dos seus 5 membros, no caso, cabeça, braços e pernas, e embaixo é a barrinha da sua vida. Você pode ver ali no canto esquerdo inferior também os seus pontos de vida, e a sua experiência ali no meio, e os seus pontos de ação à direita. O que são pontos de ação? Quando você encontra um inimigo, ou até mesmo um amigo ainda, no caso desse velho aqui, por exemplo, você tem aqui o VATS, que é o esquema de parar o jogo, assim, não para nesse jogo mais, no 3 parava, mas ele desacelera muito o tempo. Então, você tem aqui, ó, 95% de chance de acertar no torso dele, 79% de acertar na cabeça, entendeu? Então, isso daí, basicamente, é como se fosse um modo mais estratégico do que em tempo real. Seria mais um RPG em turnos do que um action, entendeu? Eu gosto bastante de usar esse modo aí, até porque... Depois eu vou explicar mais sobre isso, na verdade. Tem uma parte dos inimigos aí mais pra frente do vídeo, que eu vou dar umas dicas de matar alguns lá, e lá eu vou explicar por que eu gosto bastante desse modo. Voltando aqui, então, os pontos de ação são a barra ali inferior direita, ó. Então, com ela é que você vai mirar, se você... é, que você vai mirar, não, que você vai poder disparar os tiros. Deixa eu colocar uma arma qualquer aqui. Percebam ali que a barrinha vai cair, ó, a barrinha do PA. Ó, então dá pra eu dar 3 tiros com essa barrinha nesse momento. Com os 3 tiros eu mataria ele com certeza, porque um tiro só já deve tirar a barra inteira de vida, e com 95% de chance é quase certeza. Tudo que é probabilidade, entendeu? Mesmo que esteja muito alto, você pode acabar errando, só que vale a pena apostar. Pois bem, voltando aqui, esses pontos de ação são muito úteis pra isso e pra corrida também. Quando você quer correr, você gasta os pontos de ação, então toma cuidado, porque se você correr demais, quando você, de repente, deparar com um inimigo, você vai estar sem pontos de ação. Então vai ser impossível você mirar nele e tal, só, assim, mirando manualmente mesmo, né? Então, voltando aqui, pra curar seus membros feridos, você só vai curar se você usar um Stimpack ou for em algum médico. Qual a desvantagem de ter um membro ferido? Vamos supor que você pisou numa mina e explodiu a perna direita, por exemplo. Ela não vai realmente explodir e você ficar manco, mas ela vai ficar toda danificada. Isso significa que você só vai poder andar devagar, que você não vai poder correr de jeito algum. Vamos supor que você acaba sofrendo danos na sua cabeça, sua visão vai ficar turva por um tempo. Então, assim, vão ter efeitos. Então é melhor você sempre ter Stimpacks. Você vê ali embaixo que tem os atalhos pro Stimpack, que vai curar a sua vida, além de curar os membros. E tem o Head Away. O Head Away é pra você tirar a radiação. Percebam ali na minha barrinha, ali no canto inferior esquerdo, que tem uma grande parte verde, que são os pontos de vida que eu tenho, e uma partezinha vermelha. Nesse jogo aqui, diferentemente do Fallout 3, a radiação vai reduzindo a sua vida. Cada vez, quanto mais radiação você pegar, menor vai ficando a sua barra de vida, entendeu? O máximo. Ela limita. Como que você tira isso? Você usa um Head Away. E pronto, olha lá. Sumiu ela. Agora eu posso, sei lá, comer alguma comida, ou usar um Stimpack mesmo, embora seja inútil, porque... Inútil não, mas desperdício. Porque é só um pouquinho de vida, o Stimpack cura bastante. Mas, bem, vocês entenderam a lógica aí. Quanto ao... Deixa eu ver, acho que acabou aqui. Ah, bem. Não, acho que eu vou falar isso nos itens, tá? Acabou por aqui. Aqui você tem os Atributos, ou Special, que são as siglas dos Atributos, embora em português não fique, né, igual. Mas, ok. O que eu recomendo vocês colocarem aqui? Primeiro, coloque 10 Inteligências. Por que eu vou colocar 10 Inteligências se eu quero ser, sei lá, um porradeiro? Eu vou bater nos outros com a mão, mas eu vou pôr Inteligência pra quê? Porque, primeiro, no começo do jogo é bem fácil, você vai conseguir vários pontos de nível rápido, então depois você pode colocar mais em força, ou o que for que você queira, resistência, por exemplo. Mas Inteligência, ela faz com que o XP que você ganha aumente, entendeu? Se você coloca Inteligência 1, você vai demorar muito pra evoluir. Se você coloca Inteligência 10, rapidinho você vai ganhando XP, tudo vai te dar XP nesse jogo. Você chega num lugar novo, você ganha uma quantidade de XP. Você mata um inimigo, por mais fraco que seja, você ganha uma quantidade de XP. Você faz uma missão, ganha XP. Então a Inteligência, ela vai te fazer evoluir tão mais rápido se você tiver ela no nível máximo, entendeu? Então, esse é o meu primeiro conselho. Segundo, coloque um bom número em Carisma também, não precisa ser necessariamente em 10. Esse personagem que vocês podem ver que tá só em Carisma e Inteligência, é porque com esse save aqui que eu devo fazer os vídeos das builds aí no futuro. Então, por isso, eu dei uma equilibrada aí nos atributos, porque depois eu tenho que fazer build de todos aqui, então é melhor deixar assim, mais equilibrado. Só a Inteligência e Carisma que iam afetar muito o meu jogo, então eu precisei colocar. Mas voltando aqui, Carisma vai ser muito útil também. Eu acho que você não precisa colocar 10 logo no início, porque é bobeira, mas não é bobeira, mas porque não é tão útil. No começo você vai ter diálogos mais simples, mas Carisma serve pra você, digamos que manipular as outras pessoas. Você encontra um fulano lá, ele fala, ah, eu preciso que você faça uma quest pra mim. Aí vai ter uma opção lá, não, nem sempre, mas nesse exemplo que eu tô dando, né? Vai ter uma opção lá, ah, me dê dinheiro em amarelo. O que quer dizer? Que isso daí é uma persuasão pra você ganhar dinheiro pra fazer a quest pra ele, né? No caso, tampas. Tampas são a moeda do jogo, pra quem não sabe. Então, basicamente, você vai ter essa opção. Aí você vai pedir, vamos supor que deu sucesso. Aí você vai pedir mais, você vai ter a opção de pedir mais dinheiro, por exemplo. Deu sucesso de novo. vai ter em laranja no caso, porque aí já é um pouco mais difícil. Vamos supor que deu sucesso de novo, e nessa mesma missão, você ainda pode pedir pela terceira vez. Ah, não, eu acho que tá pouco, eu preciso de mais dinheiro ainda. Aí já deve estar em vermelho. Quer dizer que é nível de persuasão difícil. Então é recomendado que você já tenha uma carisma muito alta, entendeu? Então com isso, você vai ganhando muito mais dinheiro durante o jogo. Você pode descobrir coisas adicionais da história. Por exemplo, você tá em Diamond City, por exemplo, quando você chega, você tem lá o prefeito lá e tal, você pode persuadir ele pra ele te falar quem que pode te ajudar no que você tá procurando, entendeu? Então é muito assim, bem mais simples, entendeu? O carisma te ajuda muito. Às vezes, nesse aqui eu ainda não vi isso, mas no Fallout 3, às vezes você conseguir evitar combates com o carisma. Na verdade eu vi nesse aqui uma vez já. Tinha uns bandidos atacando uma determinada lanchonete, e aí eles estavam apontando as armas pra mim quando eu cheguei, né? Achando que, sei lá, eu queria atrapalhar eles. Aí você tem a opção lá de usar a persuasão pra falar pra eles baixarem as armas. E foi isso que eu fiz. E, bem, deu certo, entendeu? Então você tá vendo que isso te ajuda muito o carisma. Outra coisa que é boa, resistência. Porque ela vai aumentar os seus pontos de vida. Em Fallout você morre muito fácil, uma mina te ferra tudo, uma granada, um Molotov, te ferram muito fácil. Não lança mísseis, então nem se fala. Então é bom você ter uma vida relativamente alta, mas essa resistência não é fundamental, entendeu? É melhor você investir mais no que você quer. Se você quer ser um cara, sei lá, Brutamontes, investe em força. Se você quer ser sorrateiro, investe em agilidade, entendeu? Mas resistência é uma boa. Ainda nessa parte aí dos atributos, você vai ter o sistema de habilidades aqui, né? Vocês viram que eu apertei triângulo ali no pipote e tinha essa opção? E aí que você tem até 10 níveis em cada um dos atributos. Cada um desses tipos de perks, o nome disso é perk, tá? Ou habilidade, se você quiser. Vai ter vários níveis. Vocês veem ali que tem estrelinha ali. Nesse aqui, por exemplo, tem 4 níveis, estão vendo? E cada um desses vai dar um tipo de habilidade diferente. Então, qual que é a minha dica? Não gaste isso tão cedo. Começa o jogo e, sei lá, primeiro joga um, sei lá, joga uma hora usando uma pistola, depois joga mais uma hora usando uma shotgun, depois mais uma hora usando, sei lá, armas brancas, que no caso são facas, essas coisas. Depois, sei lá, joga mais uma hora sendo furtivo. E joga pra testar, entendeu? Porque em Fallout, diferentemente de quase todos os outros jogos, escolher um perk, acabou. Você não pode tirar ele mais. Pelo menos, eu ainda não achei nesse novo jogo. Vamos ver, né? Mas em Fallout 3, se eu não me engano, não tinha. Eu, pelo menos, nunca achei. Então, qual é a vantagem de você jogar, sei lá, uma hora em cada? Porque aí você vai testando, você vai ver qual estilo que você gosta mais. Vamos supor que você começa o jogo e você fala, eu quero ser, sei lá, eu quero usar uma pistola o jogo inteiro. Você começa usando a pistola, vai só investindo aqui, pega, sei lá, pega essa aqui que é de pistola, vai só pegando habilidade de pistola. Depois de um tempo, você vai falar, eu cansei de jogar com isso, não gostei, não me adaptei. O que acontece? Você vai perder seu save, você vai ter que começar de novo. Então, por isso que eu estou falando, primeiro, você teste todos os estilos. Veja qual que você vai gostar mais, entendeu? Mas é só uma dica mesmo aí. Naquele menu ali, você também pode aumentar os pontos de atributo, entendeu? Por isso que eu falei para você começar investindo muito em inteligência, porque depois você pode aumentar o que é mais útil para você. Mas você não pode retirar os que você já aumentou, não, tá? Pois bem, acho que acabamos aqui no special. E aqui temos as vantagens. O que é que são isso? São as habilidades que eu já peguei, no caso, só de hacker. E isso aqui são de itens que eu achei que dão bônus permanentes. É mais difícil que avistem você durante furtividade ou acertos críticos com ataques desarmados causam 5% ou mais de dano. Então, assim, eu ainda vou... Todos esses vídeos aqui dessas revistas já estão gravados de onde achar e eu vou fazer uma série com os bonecos do Vault Boy com essas revistas e tal e para facilitar para quem estiver procurando. Só um detalhe é que esses bônus são permanentes. Se achou a revista e pegou ela, acabou. Você tem esse bônus até o final do jogo, entendeu? Então vamos para o próximo aqui. No inventário. Você tem todo tipo de arma, você tem pistola, você tem molotov, granada, minas, tem sniper, tem shotgun, tem... Pô, todo tipo de arma, rifle, vários tipos de... Tipo assim, várias variações de cada item, né? E aí uma coisa interessante de você olhar ali é o dano. Você vê ali... Aqui, por exemplo, essa aqui tem dano 30 de energia, que é uma arma de laser. Você pega essa aqui, tem dano 14 físico, que é uma arma balística, que usa balas. Você pega essa aqui, ela tem 3 de dano, que eu suponho que seja água, eu não entendi isso ali ainda, e 33 pontos de energia. Esse aqui é um item meio que lendário que eu consegui. Isso é uma coisa que eu vou explicar mais para frente aqui nesse vídeo também. E... Bem, cada item tem um tipo de dano, né? Então, qual é o lance aqui? Você tem que priorizar, entendeu? Você quer usar mais armas de laser ou de balas, entendeu? Se misturar não é muito legal. Aqui eu já vou dar uma dica para vocês. As armas de laser não são legais. Eu, pelo menos, não acho nesse jogo. No 3 era bom, mas aqui não é. Você pega aqui a shotgun, você vai, atira, atira, recarrega. Se for uma pistola, você vai dar 6 tiros, atirar, recarregar. Agora, olha a diferença para esse mosquete laser, por exemplo, que eu consegui. Você tem que carregar, ele vem com 0 na munição. Você recarrega mais uma vez. Isso aqui é para você dar um tiro forte. Se você quer apertar só uma vez, você dá só um tiro fraco. Entenderam? Tipo assim, você não tem como dar vários tiros em seguida. É muito ruim essa arma, pelo menos eu achei. Aí você pega aqui, por exemplo, eu tenho outra aqui de raio laser. Ok. Mesma coisa, entendeu? Você tem que recarregar duas vezes para dar um tiro forte. então, não tem como você dar vários tiros em seguida, eu não sei porquê. Então, pelo menos com as armas que eu achei até agora do tipo laser, não valem a pena. Pelo menos essa é a minha opinião. Aí você tem que ir às vestes. Diferentemente de Fallout 3, que você pegava só uma armadura e um capacete, ou um elmo, chame como quiser aí, nessa aqui você vai ter vários tipos diferentes. Você tem uma para cada membro, no caso, para os dois braços, para as duas pernas, para o torso e para a cabeça. Então, qual é a parada? Você vai poder personalizar bem mais a sua armadura, entendeu? Eu achei bem interessante essa mudança e, bem, você tem que achar os melhores itens, não tem mais o que falar aqui. em ajuda vão ficar as comidas, as drogas, o que mais? Os steam packs, o ride away, stealth boy, que é um item para você ficar invisível e passar no stealth facilmente. E, bem, qual é a parada aqui? As drogas, elas podem te viciar. Então, se você ficar usando droga direto, por exemplo, esse aqui, que é um anabolizante, você pode acabar ficando viciado e aí se você não consumir drogas, aí você, assim, eu nunca fiquei viciado porque eu não uso drogas no jogo, nem na vida real. Mas, falam que dá muitos problemas durante a gatina, porque depois ele fica precisando de drogas e tal e se você não conseguir, começa a ter efeitos negativos, status negativos. Como se fosse um viciado da vida real mesmo. Mesma coisa com bebidas, você pode se tornar um alcoólatra. Por exemplo, tem aqui vinho, por exemplo, tem vários tipos aí, de bebidas que dá a mesma coisa, bourbon aqui. Então, não é interessante você consumir esses itens. Eu nunca tomei uma bebida nem uma droga em fallout, porque não vale a pena. Mas, se eu usar com relativa, assim, frequência alta, né, quando eu falo frequência alta, assim, um grande espaço de tempo entre um e outro, não dá nenhum problema, não. Tem aqui as comidas também, como por exemplo, essa aqui, carne de barata radioativa. Você vê ali que os pontos de vida que ela restaura são 15, porém, ela te dá 11 pontos de radiação, cara. Não é interessante você comer essas comidas, elas servem mais, assim, numa hora de desespero. Você tá num lugar, tá sem steampack, tá quase morrendo. Aí você come isso, né? Você vai morrer, pô, aí não... Né? Você tá enfrentando um monte de inimigos, fazer o quê? Mas tem coisas mais interessantes, por exemplo, a Nuka Cola, Cherry Cola, né? Que... Cherry Nuka, quer dizer, que tem bem menos radioatividade e melhoram... dão muito mais pontos de vida. Então, você tem que saber escolher também. Tipo, em hipótese alguma, como uma coisa que tá escrito radioativa, né? Isso já é um sinal claro. Então, aqui você tem os... Você tem as Bottle Caps, que são a sua moeda ali embaixo, que é o Czinho ali, 1188 as minhas ali no caso. Você tem o peso que você tá carregando, isso é um outro problema. Problema não, né? Uma coisa que você tem que se preocupar, é muito legal ter isso no jogo, pelo menos na minha opinião, que você não pode carregar tudo o que você vê. Se você, sei lá, tem uma coisa inútil, você tem que vender ela, porque senão você vai ficar cheio depois e não vai poder pegar coisas novas e tal. Você vai ficar lento se você ultrapassar aquele limite. Não pode fazer viagem rápida também se ultrapassar aquele limite e tal. Aqui em miscelâneos, miscelâneos é uma palavra muito comum nos jogos da Bethesda, no caso, assim, os Elder Scrolls, ou Fallout mesmo, que, na verdade, são itens que já não tem mais utilidade. Você usou eles pra alguma missão, ou então, por exemplo, essas revistas aqui, que são as que eu te falei, que eu falei pra vocês aí, que dão bônus permanentes ali, você pode até vender, o valor delas ali tá 100, tá vendo? Então, você ganha um bom dinheiro com isso. Tem também aqui o grampo de cabelo, que é muito útil pra você invadir as portas e tal, pra você roubar as portas, né? E chaves que você já não vai usar mais, então fica aqui. Miscelâneos é como se fosse coisas que não tem mais tanta utilidade, ou nenhuma utilidade. sucata aqui, você vai precisar muito, mas eu vou falar isso mais lá pra frente. Elas são úteis porque tudo que você for construir nesse jogo, você usa itens aqui da sucata. Mods, eu ainda não achei, na verdade, isso daí é a sigla de modifications, ou modificações, né? E eles são usados, por exemplo, pra você modificar coisas na sua poor armor, pra você modificar coisas nas suas armas, suas armaduras, mas eu não achei nenhum durante o jogo que ficasse aqui, pelo menos, nessa aba. Vocês podem ver que não tem nada aí. E munição, o que eu posso dar de dica de munição pra vocês? Pegue tudo que achar. Munição vai fazer falta em algum momento, entendeu? Vocês podem ver essa aqui, por exemplo. Tem mil balas dessa aqui. Não tem peso nenhum, pelo menos na dificuldade que eu estou. Então, assim, a menos que você jogue na sua previvente, que eu acho que a munição deve pesar, porque no Fallout 3 pesava nessa dificuldade, eu aconselho a pegar tudo que você achar. Munição faz falta em determinado momento, entendeu? Então, se você estiver enfrentando inimigos, sua munição toda acaba, o que você vai fazer? Você vai correr? Provavelmente não vai dar, né? Seguindo aqui em dados, você tem aqui as missões que você tem, você pode ativar mais de uma, inclusive, aí todas essas vão ficar aparecendo no mapinha pra você. Eu não gosto, eu gosto de ficar só com uma, porque aí eu me concentro nela, e não atrapalha, entendeu? Você tem aqui miscelâneas, vão ser várias sidequests que vão estar... Ah, peraí, desculpa. Peraí. Tem aqui miscelâneas, aqui vão ter várias sidequests, só que eu já concluí quase todas que eu tinha. Então, são quests relativamente simples que aparecem aqui, que é só, tipo assim, ir em algum lugar e eliminar os bandidos, esse tipo de coisa. Essas aqui que são as quests mais elaboradas, digamos assim. Você tem aqui nas oficinas, que são os seus esconderijos, né? Os seus... Não sei o nome exatamente. Esconderijos mesmo, é o local onde você vai viver, o seu povo vai viver e tal. Bem, não sei, eu não comecei a administrar todos ainda, eu só estou investindo em um só, que no caso é esse aqui. E no caso tem poucas pessoas ainda, porque eu não parei muito pra isso, eu tenho coisas mais importantes pra fazer no jogo, né? Mas é uma adição legal pra quem é bem criativo e tal. E aqui a gente tem as estatísticas, que vai mostrar tudo o que você já fez, basicamente, no jogo, né? Temos o mapa. O que eu posso dar de dica do mapa? Não venha tão rápido pra essa direção aqui. Não venha tão rápido pra essa direção aqui, ó. Você vai encontrar muito Deathclaw nesses dois caminhos, entendeu? A parada que é o melhor pra você é seguir mais ou menos esse caminho aqui, entendeu? Vai vir a campanha principal, você tem que vir aqui em Diamond City em determinado momento. Não que seja fácil, entendeu? Tem inimigos fortes aqui também. Mas aqui, por exemplo, é uma área meio que radioativa, entendeu? Então você é suicídio vir aqui no começo do jogo. Pra lá tem muito inimigo forte. Quem viu aí o vídeo que eu coloquei provavelmente hoje mesmo da sniper lendária aí que é a Reba, acho que é esse nome, viu aqui que eu passei uma dificuldade pra enfrentar Marilurks aqui nesse canto. Então, tem muita coisa aqui que é meio pelona, entendeu? Então, tenta seguir mais ou menos ali. Você pode fazer Fast Travel pra qualquer lugar que você já foi antes. Se você viajar até o local selecionado, sim, né? Locais que você ainda não descobriu, você não pode viajar. Por exemplo, esse aqui. Não posso. Eu posso colocar um marcador. Vamos supor que eu quero chegar aqui, ó. Mas eu quero me guiar pelo mapa. Você vem aqui e bota o marcador aqui. É só apertar o X ali, no caso. Posso retirar o marcador também, pra ele não me atrapalhar e tal. Basicamente é isso. O mapa não é enorme, né? Eu não sei... Eu não tô achando o jogo enorme, assim, tamanho de mapa. Mas é bem grande. Entendeu? Eu tô falando não é enorme porque, sei lá, não é maior que Skyrim, por exemplo. Mas Skyrim era enorme, né? Demais. Aqui, a gente tem as rádios. Você pode ficar ouvindo a rádio. Talvez ela esteja até no fundo aí. Eu não tinha desligado ela. Mas... Você pode ficar ouvindo aí as rádios que tiverem sinal enquanto você tá andando. No caso, só tem essas duas aqui nesse momento. E... Bem, é isso. Se você quiser desligar... Você pode sair do Pip-Boy que ela vai continuar tocando. Se você quiser desligar, é só você desativar ela aqui aí e você sai do Pip-Boy. Entendeu? Quanto aos seus esconderijos... Bem, você tem que atrair pessoas. Basicamente, você tem muitos objetivos aqui. Vou dar uma explicada bem geral aqui. Isso aqui é a oficina, né? E... Aqui você pode construir casas. Você pode colocar móveis. No caso, só a cama e cadeiras que são mais úteis. Você pode pôr decoração. Você pode pôr energia. E essa energia é muito importante. Porque, por exemplo, pra você conseguir novas... Vocês veem ali as estatísticas ali em cima. Pessoas, comida, água, energia, defesa, camas, felicidade e tamanho, né? Pois bem, o primeiro é pessoas. Como é que você vai conseguir atrair mais pessoas pra cá? Tem dois jeitos. O primeiro e mais simples é você colocar um gerador. No caso, eu tenho um mega gerador aqui no canto. E você colocar aqui, por exemplo, uma torre de rádio. Pera aí. E você colocar aqui, por exemplo, uma torre de rádio que vai chamar... É... Vai chamar as pessoas. Aí você liga os dois por um fio, entendeu? É... Pra você colocar um fio. Você vê ali embaixo a opção. Anexar fio. E aí você anexa também na torre que você coloca aqui do lado. E isso vai atrair mais pessoas. Pra comida, você tem que colocar pés de alguma comida. Pra isso você precisa ter, por exemplo, um melão. Aí você pode plantar um pé de melão. Entendeu? E você tem que colocar uma pessoa pra cuidar dessas plantações. Outro jeito que eu esqueci de falar até de conseguir pessoas. É, por exemplo, esse cara aqui. Ele tava mendigando lá em Diamond City. E pediu uma nuca cola. Eu fui, dei uma nuca cola. E depois disso chamei ele pra trabalhar aqui. Ele foi e aceitou. Então, assim, se você... Sei lá. Conseguisse pessoas que sejam gratas a você. Você consegue chamar pra vir pra cá. Entendeu? Então, energia. Você consegue com gerador, né? Que eu já acabei de mostrar. E... Comida com as plantações aqui. Água. Tem dois jeitos. Você pode simplesmente colocar essa bomba da água aqui. Que ela vai tirar a água do subsolo. Ou se tiver uma poça da água. Eu não tenho certeza desse aqui. Porque nesse esconderijo não tinha. Mas se tiver uma poça da água. Você pode colocar um purificador. Que no caso é isso aqui, ó. Você pode ver que no chão comum você não pode colocar ele. Eu acho que é só em poça da água. Que ele vai te retirar a água impura. E purificá-la, né? E... Comida. Ok. Defesa. Você pode colocar torretas aqui, ó. É o mais útil pra mim. Elas vão disparar automática. E quando tiver inimigos. E... Camas. Ok. E felicidade. Felicidade você tem que estar com todas as coisas em verdinho ali. No caso eu não tô com defesa, né? Mas basicamente é isso. Eu não vou me alongar mais aqui não. Até porque não é tão útil isso aqui. É... Tem uma coisa interessante. Que enquanto você estiver viajando no mapa. É... Esse esconderijo pode ser tacado. E aí você vai receber a mensagem. Se você quer vir pra cá defender. E... Bem... É... Roubarem tudo. Matar as pessoas talvez e tal, né? Então tá. É... Outra coisa interessante é que aqui permite você construir essas bancadas, né? No caso tem a bancada de armas. Que é essa aqui. E aí eu vou explicar só a bancada de armas aqui. Porque a de armaduras é igual também. Mas você vem aqui em criação de itens, por exemplo. E escolhe um item. Eu vou escolher por exemplo essa minha sniper aqui. Aí você tem cada uma das partes da arma. Tá vendo? Você pode personalizar tudo nela. É... Você vem aqui por exemplo... Sei lá... Caixa 50. Que vai ser munição de ponto 50, né? A munição dela. Que já é a que ela tem no momento. Eu posso mudar pra 38, por exemplo. Vamos supor que eu... No caso aqui eu não tenho nenhuma munição dessa aqui. Vamos supor que eu quero mudar ela pra 38. Ela vai diminuir o dano, né? E tal. Mas... Mas... Eu tenho ponto 38 com mais facilidade. Então assim... É útil. Ou essa aqui que muda pra ponto 308. Entendeu? Então isso é bem útil. Porque personalização de armas é uma das coisas mais legais. Que tem nesse tipo de jogo, né? Você vem aqui no bocal. E o mais interessante que é o silenciador, cara. Você vai e bota um silenciador na sniper. Pronto. Você tá com o jogo feito. Entendeu? É... Você pode personalizar tudo. E pra tudo isso... Inclusive que eu esqueci de falar aí. Pra construir as coisas aí do esconderijo. Pra tudo isso você usa a tal da sucata. Que eu falei que eu ia explicar depois. Lembra? Qual é a minha dica? Tudo que você achar que for sucata no chão. Vai pegando. Você vem pra cá de tempos em tempos. Clica ali no transferir. Aperta, quer dizer. E aí ali embaixo você tem ali, ó. Deposite toda a sucata. No caso aqui com o triângulo. Eu vou e deposito. Ela vai diminuir o meu peso. E eu vou ter bem mais material pra construir. Entenderam? Aqui, por exemplo. Pra plantação eu posso pegar um melão. E depois eu posso plantar um novo pé ali na frente. Entendeu? Esse aqui é o lance. Então tudo que for sucata vai pegando, cara. Por mais inútil que possa ser, vai ser usado pra construir itens aqui no seu esconderijo. Vai ser usado pra melhorar suas armas e armaduras. Vai ser usado pra você, aqui na estação química, por exemplo. Pra você fazer granadas. Ali, ó. Vocês tão vendo ali os itens que requeram? Então você pode fazer granadas. Você pode fazer itens de cura, no caso. Steampack, Haraway. Você pode fazer drogas. Você pode fazer minas, seringas. Todo tipo de coisa, entendeu? Passando aqui pra outra estrutura. Que é essa aqui, que é a estação culinária, né? Basicamente. Você pega aqui, por exemplo. Carne de barata radioativa. Aquela que eu mostrei naquela hora pra vocês. Ela cura 15 pontos de vida e radiação 11, certo? Se eu venho aqui e uso esse item. Tem a opção aqui, ó. De fazer barata radioativa grelhada. Que vai restaurar 30 pontos de saúde. E aparentemente vai tirar a radiação dela. Vocês tão vendo que não apareceu radiação ali no canto? Então eu vou cozinhar esse aqui. Além de aumentar a saúde, entendeu? Ela cura mais. Aparentemente tirou a radiação dela. É, realmente não tem nada de radiação. Tão vendo? Então é bem útil isso aqui. Pra você ter uma cura extra, né? No caso, por comida. Não só ficar dependendo de Steam Packs. Por fim. Todo objetivo aqui desse esconderijo. É na verdade você adquirir tampas. Como que você vai adquirir tampas aqui? Você tem que conseguir um grande número de pessoas. Pra conseguir um grande número de pessoas. Você precisa ter um grande número de comida, água e energia, né? E, bem... Energia na verdade não. Você precisa ter um grande número de comida e água. E defesas pra proteger o povo. E depois você vai conseguindo mais e mais pessoas, né? Principalmente chamando com aquele rádio que eu mostrei pra vocês. Com a antena de rádio. E aqui você vai vir em lojas. E aí aqui você pode construir todo tipo de loja. Lojas de armas, lojas de armaduras e tal. E o lance é que isso aqui vai te dar tampas. Entendeu? Ela vai gerar renda. De acordo com o número de pessoas. Então, creio eu, ainda não cheguei nesse nível e tal. Porque você tem que ter determinadas habilidades que vocês estão vendo ali no canto. Mas, vamos supor. Vai te dar X de renda a cada 20 minutos. A cada meia hora. A cada uma hora. E, com isso, você vai poder aumentar muito o seu número de tampas. Então, você vai conseguir comprar mais coisas depois e tal. Esse é o objetivo básico disso aqui. Gerar tampas pra você. Seguindo aqui. Acho que agora já praticamente na última parte, né? Que é com relação aos inimigos. Cara, os inimigos tem macete. Às vezes as pessoas estão muito acostumadas com Call of Duty ou essas coisas assim. E quando vem um inimigo assim, só quer atirar na cabeça. Você vem aqui e só quer atirar na cabeça. Porque quer dar headshot pra matar de primeira e tal. Só que aqui não é assim. Headshot não mata sempre não. Se você pegar um inimigo de nível alto, não vai fazer nada. Vai só causar um dano extra e tal. Mas não vai matar. Você vai precisar acertar muitos tiros. Então, qual é a parada aqui? Se você tá enfrentando alguém que, sei lá, tem armas. O interessante... Vamos supor que esse cara aqui tá com uma arma de atirar, entendeu? Uma arma de fogo. O interessante é você vir e atirar nos braços dele, por exemplo. Ele tá segurando ela mais com a direita. Então, tenta atirar no braço direito. Porque existe uma... Dependendo do quanto você debilitar ele ali, Existe uma chance dele dropar a arma. Se ele dropar a arma, ele vai ter que vir pra porrada com você. Aí você tá na vantagem. Vocês tão vendo ali que em cada um dos membros dele Tem uma barrinha verde. Tão vendo? Isso ali é a condição desse membro. Se você fizer uma condição chegar a zero A condição de um determinado membro, né? Aquele membro vai estourar. Eu tô realmente falando de estourar. Vocês aí já devem ter enfrentado aí Quem tá jogando esse jogo Ou já devem ter visto Ou sei lá Talvez não viram Os ghouls, né? Que são chamados de necróticos aqui Porque traduziram desse jeito Basicamente Os ghouls, eles vêm correndo na sua direção E te dão uns golpes, assim, muito loucos Tipo, saltando em você É meio bizarro até Saltando em você Virando estrelinha E muito bizarro Qual é o lance pra você parar eles? Eles não tem armas nem nada Você vem aqui no ghoul E atira na perna Atirou na perna Vamos supor que você debilita a perna dele Ela vai explodir E ele vai ficar rastejando no chão Acabou aquele ghoul Entendeu? Você não precisa mais Se preocupar com ele Até ele chegar em você Você já pode afastar Outro detalhe Fazendo isso Aleijando ele Ela pode atirar No No ghoul Essa arma dela aqui Que é a arma padrão Isso no caso serve pra qualquer companion A arma padrão dele Tem munição infinita Se você der uma arma nova Você vai ter que dar munição também Então eu deixo eles com a arma padrão mesmo Porque eu não tenho munição pra desperdiçar Assim Eles erram muitos tiros Então não vale a pena Então Eu vou e alejo um ghoul E largo ele ali E ela vai atirando Até que mata ele Mesma coisa serve Por exemplo Pra Marilurx Pra qualquer animal Que venha te tacar corpo a corpo Acredito que um Deathclaw Você não consiga alejar Mas todo o resto Vale sim Cachorros Tudo mais Você consegue alejar Mirando nas pernas Entendeu E os que não forem Por ataque físico No caso Os que eu citei Usando armas Tenta acertar nos braços Que vai fazer cair E Aí depois Sim Você pode mirar na cabeça Que vai causar um dano maior Entendeu Por exemplo Nos ghouls Que eu já citei Primeiro você aleijando ele Ele não vai se movimentar tão rápido Então a chance de acertar na cabeça Aumenta muito Entendeu Mesmo sem mirar no Vat Só assim O ghoul tá aleijando E caído no chão Você consegue acertar na cabeça dele Assim É bem simples Ele não vai se mexer Porque ele corre muito rápido Na sua direção Ele estando com a perna explodida Ali no chão Acabou pra ele Outra dica Se você ver um Deathclaw Eu acho que foi traduzido como Destroçador Acho que era essa palavra Fuja dele Sei lá cara Eu acho que só lá pro final do jogo Que você vai ter chance Contra um Deathclaw Eu ainda não matei nenhum Só do começo do jogo Mas aquele lá era praticamente Parte de um script Eu acho que ele era enfraquecido E tal Nos pontos de vida E a gente tava com uma Power Armor Já de cara Com uma minigun Cheia de balas E tal Mas Os que eu encontrei pra frente Eram impossíveis Até porque eu tava Sem a Sem a Power Armor Esse aqui sou eu Eu sou praticamente Do mundo do Mad Max Agora Mas Basicamente Fuja deles Entendeu? Você não tem chance Pelo menos não Até sei lá Conseguir chegar num nível Muito alto E tem que estar equipado Com uma Power Armor Se não é suicídio Ou você pode usar Algum tipo de bug Pra quem viu aí no canal E quase todo mundo Deve ter feito a mesma coisa Quando você tem que enfrentar O Deathclaw Lá na missão principal Quando você vai pra Concord Eu entrei numa casinha E fiquei atirando lá de dentro E ele não conseguia entrar Ok Eu ganhei o coisa Mas tecnicamente Eu não ganhei Porque eu usei tipo um bug Ele não entrou na casa Porque ele não tinha como entrar Era fora dos limites dele Ele não conseguia passar pela porta Mas na teoria Era pra ele ter fugido Só que ele fica ali Batendo cabeça na parede Fica quase entrando O corpo quase entra Então eu acertava ele com facilidade Outra coisa Nesse jogo aqui Tem os inimigos lendários Eles ficam aí pelo mapa E dropam itens também lendários Por exemplo Essa aqui Que é uma arma que eu ganhei Ou esta aqui Que também é uma arma que eu ganhei Que é uma sobre-metralhadora E cada uma delas tem um efeito Ali do lado Vocês estão vendo? Acertos críticos causam o dobro de dano E a barra de crítico enche 15% mais rápido Muito bom E elas tem esses efeitos únicos Que você não consegue colocar em outras armas Então por isso que elas são especiais Depois você vai ali Personaliza elas E melhora elas ali Numa bancada de armas Entendeu? E Qual é o lance Para você achar os lendários? Eu devo fazer um vídeo aí Completo Sobre isso Depois explicando Mas basicamente é o seguinte Eles vão spawnar aleatoriamente Dependendo do seu nível de dificuldade E Eles dropam o item lendário E Bem É isso Entendeu? Você tem que ficar procurando Até achar Achou Você tem que enfrentar ele Porque a recompensa é muito boa Por exemplo Aqui também tem uma veste Que eu tenho Esse aqui O braço mecânico Que ele reduz 10% Do custo de pontos de ação Com o Vats Você tem noção Do quão bom é isso aqui? É apelativo Eu nunca vou tirar esse negócio Por exemplo A menos que eu acho um outro Muito melhor Então bem Eu acho que eu dei uma explicada Bem geral Ah deixa eu falar uma coisa aqui É Todo mundo já vai saber disso daí Porque logo no comecinho Da campanha principal Você Recebe ela né Mas a Power Armor Agora ela não é mais uma armadura Que fica com você No Fallout 3 por exemplo Quando eu conseguia uma Eu dava ela para o Sharon Para ele ficar protegido Entendeu? Eu nem gostava de usar ela Porque fica bem lento Eu prefiro roupas mais leves Tipo a que eu estou usando agora Mas Aí aqui você pode personalizar em tudo E Bem Só se eu usar essa estação aqui Você pode reparar ela No caso a minha já está toda consertada No triângulo ali Seria consertar né E você pode modificar ela Usando os mods disponíveis Por exemplo Eu venho aqui E uso esse mod B Que aumenta a resistência A dano de energia Venho aqui também No Torso por exemplo Uso também o mod Vocês veem que muda a cor ali Estão vendo? Que ela ficou bem melhor Não está enferrujada mais Nas duas partes que eu alterei Pelo menos né Então assim É bem interessante E tem vários tipos de efeito Nesses mods né Para mim só estava liberado Isso de aumentar a resistência A radiação Mas tem vários efeitos Na verdade Então Bem Era só isso aqui nesse vídeo Acho que eu expliquei Tudo aqui do jogo Praticamente Então valeu Falou E até a próxima